E aí pessoal, beleza? Meu nome é Clay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu estou aqui na estrada da rodovia Presidente Dutra e vou fazer o comparativo aqui na rodovia, no teste prático, né, da Lander com a bolha da Tacama Party e depois eu vou fazer a instalação, né, do defletor da Tacama Party, o mesmo defletor que eu usava a Riozeira X-Maxx e também, se não me engano, é o mesmo defletor indicado aqui para essa bolha da Tacama Party, né, então, para fazer o comparativo como é que fica, né, a questão da turbulência do vento, essas coisas, né. Lembro que eu sou um sujeito alto, 1,88m, né, então, botei a regulagem aqui da bolha da Tacama Party na regulagem mais alta, tanto aqui no suporte, quanto ali a bolha presa no suporte, e eu tenho uma certa turbulência no capacete. Digo que ele é muita coisa, porque não faz, não chega a fazer assim, mas pega bastante vento aqui, ainda no capacete. E acredito que um defletor, né, vai resolver esse problema. É, como eu já disse algumas vezes, é, me parece que... Tenho a impressão que do jeito que ficou aqui a bolha da Lander, né, na regulagem mais alta dela, ficou igual a bolha original da X-Maxx na regulagem mais alta, ó, ou um pouquinho melhor, né, talvez um tiquinho melhor. É que na X-Maxx você fica mais baixo, né, eu falo que você em cima da moto, não assim, uma moto do lado da outra, né, porque como na X-Maxx é uma moto mais baixa, você fica mais baixo, mais perto do chão, né, a Lander mais alta, você fica mais longe do chão, mas essa questão aqui, essa percepção aqui, sabe, e digo que não ficou ruim, não ficou ruim, mas acredito que com o defletor vai ficar top, vai ficar perfeito, né, e aqui, ó, minha mão, aqui que tá começando a pegar vento nessa altura, aqui já não pega, aqui tá bem no limite, acredito que a bolha, essa altura vai ficar aqui assim, ó, aí não vai pegar vento nenhum no capacete, se pegar assim, vai ficar na casquinha, na parte de cima, que é justamente onde tem uma das entradas de ar do capacete, né, então acredito que o defletor vai ficar bacana, mas isso aí você vai saber na prática, beleza? Então, né, eu, eu volto a gravar esse vídeo quando já tiver, provavelmente vou estar no sentido contrário, e quando já estiver com o defletor aqui instalado, pra ir aí, eu traçar, dar minhas primeiras impressões aí, direto pra você, valeu? Então vai ser um vídeo aí de primeiras impressões, de feedback direto, tudo no vídeo só, do antes e depois, então eu volto mais aí na frente, depois que já tiver instalado aí o defletor. Pessoal, voltando daqui, já depois de ter colocado aqui o defletor aqui na bolha, cara, olha, estou muito surpreso, porque tirou completamente o vento do capacete, cara. Eu acho que se eu fizer assim que eu comecei a sentir vento no capacete aqui, ficou muito top, muito top mesmo. Tá piscando, tá gravando, a gente tá acabando o cartão de memória, mas, cara, ficou muito bom, muito bom. Vocês se lembram do teste que eu fazia do vento, mais ou menos assim que eu começava a ventar, né? Olha só, sem vento, sem vento, com vento. Olha, não sei se vocês terem noção, cara, passa por cima do capacete, se eu fizer assim que entra vento na entrada superior do capacete, cara. Olha só, sem a bolha era aqui, mais ou menos aqui assim, mas ou menos na altura que tá o defletor. Com o defletor, aqui que pega o vento, aqui tá fraco o vento ainda, aqui que já pega o vento forte, olha a altura. Nem sei se vocês não estão conseguindo ver, olha, aqui o vento é sem vento, olha, aqui sem vento, aqui é o vento fraco e aqui que é o vento forte. Cara, passa completamente por cima do capacete, né? Só lembrando, são caras altas em 1,88. Cara, e a bolha é da cama à parte, com esse defletor aí, né, cara, ficou top demais, cara, ficou muito bom, muito bom mesmo, né? O lado ruim é porque o olho tá bem por aqui, um pouquinho abaixo aqui, dessa parte aqui, né, do final da bolha, da beiradinha, e aqui embaixo, né, pra enxergar e atrapalhar, né? Mas acho que com o tempo vocês se acostumam. No focado, se eu baixar um pouquinho assim, a cabeça assim, um pouquinho só, eu já enxergo através dela. Ou se eu fizer assim, eu já enxergo acima. Agora, eu na posição normal, tá bem no meio interno, sabe? Isso aí, com certeza, vai incomodar um pouco. Mas o benefício que isso traz, cara, poxa, e a vantagem, né, é um dois parafusinhos aqui, né, Allen, né, com um parafusinho Allen aqui, né, e vou usar na cidade, tiro. Ah, eu vou pegar a estrada assim, um gol de trecho assim, que ele aparecia, é, Rio de Janeiro, Sul de Minas, né, Serra da Matarca, né, aí eu vou pular com o defletor, né, porque vai ser destino. É uma extrema importância, né, agora na cidade, sinceramente, não vale a pena, acho que até vou tirar, né, já que ele é tão fácil tirar e colocar ele, né. Cara, mas eu gostei bastante, cara, eu gostei muito, muito mesmo, ficou muito bom, ficou muito bom. Tá aprovado, aprovadíssimo, e recomendo pra vocês aí. Lembrando que eu vou deixar o link, né, tanto da bolha aqui, o vídeo de instalação da bolha, e o defletor, né, o defletor, eu não gravei o vídeo porque eu já gravei mostrando como instalar na X-Max. Eu vou deixar o link desse tutorial também, porque é a mesma coisa, né, pessoal, né, porque é a bolha, é a X-Max, uma bolha é a X-Max, que vai mudar a forma de instalar o defletor, né, é a mesma coisa. Então eu vou deixar aí o link do vídeo que eu mostrei a instalação, pra vocês verem aí como é que é simples fazer a instalação, cara. E, olha, recomendo, tô gostando bastante, cara, me surpreendeu bem positivamente. E, já sabe, não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo aí, se você já usou esse conjunto, ou se você já usou, defletor, alguma outra moto, se trouxe o resultado aí, né, essa é a bolha de defletor da Takamapati. É, deixa também aí o seu like, compartilha o link desse vídeo, todo mundo que você conhece aí que tem a moto, que tem a bolha, que reclama, pô, não sei o que e tal, já regulei na parte mais alta, mas aí incomoda um pouco o vento, muito paciente, aí, se o defletor vai ajudar, então compartilha o link desse vídeo aí, porque é o teste antes, depois do defletor, né, então, é um teste bacana aí, né, de feedback aqui. E, também, acho que eu já falei tudo também, né, compartilhar o link, deixar o like, o vídeo, ah, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber notificações quando postar novos conteúdos, valeu? Cara, eu dei a acelerada de 120, que eu gostei bastante, assim, a 100km por hora, cara, porra, cara, não tem nem compara, cara, parece que, sei lá, eu tô com uma bolha grande aqui, gigante, assim, né, nessa altura total aqui na frente. A 100km por hora, é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, cara, muito top, cara, eu gostei bastante, valeu? Tá gravando? Tá gravando, tá acabando o cartão de memória, então, vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo meio que assistiu o vídeo, até o próximo, tchau, tchau! Tchau!